Eu vou começar sem você. Oi, galerinha, tudo bem? Nossa senhora, gente. Nossa, olha a cara da Antonella. Ah, tô com medo. Oi, galerinha, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do nosso... Canal! Você pegou? É de mentira! É de mentira! É isso, mostra pra galerinha. O negócio que faz ver pum, ó. Aperta com a mão pra galerinha ver. Vem aqui, vem aqui perto. Você senta e faz pum, vem aqui mostrar. Ó, você aperta, ó. É um peidão. Nosso assunto não é peido hoje. O vídeo de hoje é que vocês não acreditam o que aconteceu com a Antonella. O que? Fala música de suspense. O que aconteceu com a Antonella? Você não sabe o que aconteceu com a Antonella? Não. Você não sabe? O que que aconteceu com a Antonella? Você não sabe? Não. Como assim você não sabe? Eu não sei. Você é a Antonella. Mãe, o que que tem a ver com a Antonella? Música de suspense na área que eu vou contar pra vocês em 3... 3... 2... 1... A Antonella, gente, ela está... Rica! Como que é a experiência de estar rica no final? Conta pra galerinha. Eu não gasto meu dinheiro, eu falo pra Totô. A Totô está real rica. Porque ela tem um cofrinho. Tá pesado, tá pesado. Tá pesado? Ai, meu Deus do céu! Corre! O cofrinho tá muito pesado. Eu não vou olhar. Ela vai trazer aqui pra gente. Vai, Totô! Você é forte, vai! Força! Olha quem chegou na parada! Olha quem chegou na parada! Quem chegou na parada, vai! Ai, aguentou! Cadê seu Mookie? Ela é muito forte! E olha porque ela está rica! Estou rica, estou rica, estou rica! Estou rica, estou rica! Olha a cara do Tô! Não sei quem que é bem louco nessa cara. Ai, meu bem! Espera! Para, eu tô gravando. Momento, os dois brincando. É brincando, então, gente. Eles estão latindo, mas é pura brincadeira. Quer ver? Ela é uma criança. Ela tem três meses. Olha lá, quer ver? O nosso pul! Vem aqui, nosso pul! Vem aqui! Cadê ela? Ô, Mia, para de ser arteira, cara. Olha aqui. Ela derrubou a casinha da Antonella. Gente, não vai ser fácil, não. Não vai ser fácil. Eu tô rica! Eu tô... Você tá rica, meu amor? Olha aqui. Ai, tá rica! Não tem alguém! Segura! Segura! Pera! Ai! Gente, já tô... É importante guardar dinheiro. Isso mesmo. Olha aqui. Ela guardou tanto dinheiro que tem até uma moedinha aqui, ó, que não tá entrando. Porque o cofrinho dela tá cheio, gente. Olha isso aqui. Então, esse dinheiro vai ser todo da Tutu, né? A gente vai abrir, vai contar que tanto que tem aqui. E daí eu vou dar pra ela, pra você gastar, pra ela gastar no que que ela quiser. O que que você quer comprar? Eu quero comprar um monte... Eu de um monte de coisa. Um monte de coisa o quê? Pra você ou pra quem? Ah... Pra nós duas. Pra nós duas? Ah, pode ser só pra você, meu amor. Não. Eu ia comprar coisa de adulto e coisa de criança. Você vai dividir comigo? Sim. Então, a gente vai abrir esse cofrinho. Antes de vocês verem o final desse vídeo, eu queria que vocês comentassem aqui embaixo, nos comentários, quanto de dinheiro que eles acham que tem aqui, né? Uhum. Quanto que vocês acham que tem aqui? Eu acho que tem 50. 50 reais? Então, vocês comentem quanto que vocês acham que tem aqui. Eu também não sei o que tem. Nem eu, eu não faço ideia. Ah, Totô, merece muita curtida nesse vídeo. Merece muitas palmas. E ela é uma fofa, porque ela sempre guardava. A mamãe falava pra ela guardar din-din. E ela ia lá guardava. Quando sobrava um troquinho, ela ia lá e guardava. Então, é muito importante, tá bom? Vocês guardarem. Tudo que o papai me dá o dinheiro. Mamãe, tudo que... Todo o dinheiro que o papai me dá, eu guardo nesse cofrinho. Isso. Então, todo o dinheiro que vocês tiverem, é muito importante vocês terem um cofrinho. Não precisa ser igual esse, né? Mas se eles não tiverem esse cofrinho... É, então, mas não precisa ser igual esse. Vocês podem fazer de vários... Tem até coisas no YouTube, tipo, como você fazer. Então, o importante é vocês guardarem dinheirinho. Porque quando vocês quiserem comprar alguma coisinha, aí não precisa pedir pro papai e pra mamãe. Aí vocês peguem lá o cofrinho com o dinheiro de vocês e compram o que vocês querem, né? Então, nós vamos abrir esse cofrinho e contar quantas moedas tem aqui. Eu tô tão... Você sabe contar? Não. Ai, quem vai contar? Você. Gente, meu Deus. Eu vou pegar a minha moeda. Vai demorar 10 anos... Vai demorar 10 anos pra abrir. Segura aqui pra mim abrir o cofrinho. Olha isso. Mostra pra galerinha. Vou mostrar pra vocês o tanto de moeda. Olha isso aqui, gente. Você tá o quê? Riga. Olha isso. Olha o tanto. Então, a gente vai contar... Um, dois, três, quatro... Não é assim que conta, amor. Primeiro, a gente vai dividir. Vamos separar as moedinhas iguais, tá bom? Eu vou colocar a mesinha aqui. Então, você vai me ajudar a separar, beleza? Toca aí, me ajudante. Não, nosso toquinho era diferente. Era assim, ó. Coloca a moeda toda aqui na mesinha pra gente... Tenta... Vai. Muito dinheiro. É muito dinheiro. Olha isso. Né, Mia? A Totô tá separando, ó. Olha isso. Eu ensinei ela. Falei pra gente separar. Por, ó... Aqui tem 10 centavos, 25. E essa moeda aqui... Vamos ver se ela aprendeu, gente. Deixa eu pegar uma aqui. Qual que é essa moeda aqui? Coloca aqui. Fala. Um real. Um real. 25 centavos. 25 centavos. 25 centavos. Tanananam. Terminamos. A Totô me ajudou, me ajudante. Aqui tem de 25 centavos. Aqui de um real. Aqui tem de 5 centavos. 50 e 10 centavos, gente. E agora eu vou contar. Só que eu vou contar sozinha. Porque você não sabe contar. Mamãe, posso pegar e você vai contando? Isso. Você vai me dando e eu vou contando. Porque você não sabe contar ainda, né? Quanto que é? 1 mais 1? 2 Você sabe? E 5 mais 5? Voltamos com o resultado final Que vocês estão curiosas Eu sei O que a Antônia Ela está fazendo Olha pra sua mão Verde, gente Ela está virando a Fiona Do Shueck Então voltamos Eu sou uma artista A gente contou A gente contou as moedas Deixa eu fazer aqui A gente vai revelar Vamos revelar pra eles Então vai, vamos esperar a Antônia Ela é artista terminar a arte dela Vai ser rapidinho Vamos revelar Quanto que tinha No cofrinho da Antônia Vamos mostrar Olha, a gente separou em saquinho, tá? Ó, 50 centavos Olha o tanto de 50 centavos 5 centavos, muito 1 real tinha pouquinho 25 centavos 10 centavos Vocês estão preparados? Vamos revelar, Tô? Vamos ver se alguém... Tô dando uma mensagem na Mia Você Mia! Por que você matou o curirim? É o instante nervoso É o instante nervoso Lisa! Fala pra galerinha É a última chance Pra vocês colocarem nos comentários O palpite de vocês É a última chance Então a gente vai revelar Então conta Esse aqui tá muito pesado Tá muito pesado Então vamos contar 5 4 3 2 1 147 reais 147 reais Pô, senhor Ela tá rica, gente Ela tá muito rica Ela tá muito rica Ela tá muito rica Ela tá rica Ela tem... Ai, Mia Para de fazer cosquinha em mim Galera Galera Então O cofrinho da Totô Deu 147 reais, gente A gente vai trocar com o papai Em papel Pra gente poder gastar Vamos naquela loja que você gosta Que tem um monte de coisa Tem bolsa, tem tiária Lembra? Batom Que ela ama Comprar batom e maquiagem Vamos lá naquela loja Aí eu vou deixar você Comprar o que você quiser Pode ser? Então, combinado? Então, Fui, gente Façam como a Totô Tá? Guardem o dinheirinho de vocês Pra quando vocês quiserem Comprar algo Né? Tô falando pra eles Guardarem dinheiro também, né? Uhum E é isso, então Assista o próximo vídeo Que o próximo vídeo Ela vai gastar o dinheiro, né? Então é isso Se vocês gostaram Faz o que, Mia? Faz o que? Deixa o seu like Deixa o seu like Carinha dos coração E me falem Se vocês acertaram O valor que deu Nos comentários, tá bom? Tchau 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 Agora Eu tô caindo Eu tô caindo Tchau 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 Vamos lá!